Olha gente, com esse preço, com essa estrutura, se eu fosse você eu ligava rapidinho, com essa qualidade, em primeiro lugar né Andrei, qualidade, estrutura, preço agora pra você. Se eu fosse você eu pegava o telefone e ligava rapidinho, já reservava a sua festa, o seu casamento, o seu aniversário, a sua formatura aqui no Lillery Hall. Porque esse ano de 2014 promete Andrei, eu tenho certeza que vai ser um ano muito promissor, um ano muito abençoado pra cidade de Ourinhos e pra você que tá assistindo também. Porque a nossa função é mostrar tudo que Ourinhos tem de melhor pra você, porque a BNTV sempre leva o melhor de Ourinhos. Pra você, pra você. Irmão, pra fechar o programa, uma mensagem pro pessoal que tá assistindo, fale o que você tiver vontade de falar. O seu espaço tá aqui, o seu horário na BN, nós somos parceiros já de longa data né, grande empreendedor também, meu amigo Andrei. Deixa uma mensagem pro pessoal de casa. Eu gostaria de agradecer primeiro a sua visita e dizer que a gente tá aberto, que o Lelui não é caro, isso é muito importante falar, nem o Lelui Buffet e nem o Lelui Hall. Então, é possível casar aqui, é possível realizar o seu sonho, né, e será sempre um prazer receber. A gente fica muito feliz porque a gente trabalha com a alegria das pessoas, né, e com o sonho das pessoas. Então, isso pra mim é muito gratificante, né. Assim, trabalhar com o sonho das pessoas e com momentos felizes é muito especial, mas ao mesmo tempo você tem que ter muita responsabilidade, porque é o sonho da pessoa. Então, nesse dia, nada pode sair errado, né. Então, a pessoa às vezes planeja um casamento, por exemplo, com dois anos de antecedência, com um ano e meio, e assim, é o sonho da pessoa. Então, você não pode brincar com o sonho das pessoas, né. Então, você tem que ser responsável por aquilo e, assim, entregar mais do que você prometeu, né. Então, assim, a gente casar comigo, casar com o Lelui, você pode ter certeza que é uma tranquilidade. Então, você vai vir aqui à tarde no seu casamento, seu casamento é 8 horas da noite, por exemplo, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde vai estar tudo pronto. O seu salão vai estar montado, a cozinha vai estar trabalhando. Então, assim, isso é muito importante, né. Então, é isso. A gente tem zelo, cuidado com tudo o que a gente faz. Amo o que faz. Amo o que faz, acima de tudo, né. Então, assim, eu acho que esse talvez seja um dos nossos diferenciais, né. O comprometimento. Meus funcionários são comprometidos com o que a gente faz. Olha, gente, Lelui Hall está fazendo aniversário de um ano, Andrei. Um ano já de evento de sucesso. Fala um pouquinho pra nós. Um ano, graças a Deus. A gente completa um ano agora em abril. E dia 19 de abril, a gente vai fazer um evento em comemoração há um ano, que é o evento Vive La Fete. Com a presença daqui do DJ Jesus Luz, sabe o ex da Madonna lá? O bonitão lá? Então. É, para as mulheres, né. Enfim, e assim, a gente está, os camarotes já estão, graças a Deus, todos comercializados. A gente já está no segundo lote de convite, acabando o segundo lote, indo para o terceiro. E fica o convite aí, a todos virem comemorar o aniversário do Lelui de um ano. Vive La Fete com Jesus Luz, dia 19 de abril, no feriado da Páscoa, no sábado. Então, telefone, né. Você pode falar com o chileno, que é o celular 98, 100, 22, 60, ou com o Léo. Léo Mendes, 9, 81, 14, 89, 77. Isso é uma parceria com os meninos, com o Léo e com o chileno, esse evento. São super competentes. Fizeram aqui no ano passado a Golden, a Golden Eleven, que foi um sucesso, um evento de 1.100 pessoas, assim. E a gente está aguardando vocês para o dia 19 de abril, feriado de Páscoa, Jesus Luz, no Lelui Hall. Prazer estar aqui com você. Olha, gente, o André falou um negócio muito interessante. As mulheres, principalmente. Desde menina, elas já sonham com casamento. Ter uma família. E a festa é algo que vai marcar para sempre. Imagine você, a partir de agora, conseguir fazer a sua festa de casamento aqui no Lelui Hall. Com toda essa estrutura, qualidade e preço. A partir de 1.500 reais. Fica aqui a nossa dica do programa de hoje. A BNTV e Lelui Hall sempre vão levar o melhor de ourinhos e das festas pra você. A BNTV e Lelui Hall sempre vão levar o melhor de ourinhos e das festas pra você.